E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu tava indo pro parque esses dias e andei refletindo sobre as incontáveis perguntas de pessoas que questionam se eu tô tomando suplementos ou não. Eu acabei de me tornar 100% vegetariano ou eu acabei de me tornar vegano e eu devo suplementar pra ganhar massa muscular? Então eu gravei aquele vídeo e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, mas antes eu queria falar, eu já trabalhei com suplementos, pessoal. Eu já tive uma experiência de anos com suplementos e eu fiz vários testes diferentes. Inclusive, olha umas fotos que tão no meu Instagram. Pois é, dá pra ver que eu amava muito suplementos, eu gostava de tomar e eu estudei muito a fundo sobre a eficiência e como eles realmente funcionam. E eu estudei tanto sobre esses suplementos até o ponto de eu descobrir que eles não eram tão realmente necessários quanto a mídia vendia pra mim. Então eu fiz esse vídeo aí caminhando pro parque porque eu achei que a informação era realmente relevante. E falando um pouco pra vocês da minha experiência, porque eu sou vegetariano estrito faz 4 anos e eu parei de suplementar faz um ano e meio. Então eu realmente vi os resultados diferenciados quando eu parei de suplementar. Não só no físico, mas também no meu bolso. E vocês veem que dá pra desenvolver massa magra sem você consumir nada animal e você também não precisa consumir suplementos. Eu realmente tive resultados muito incríveis. E no meio desse vídeo também eu mostro como é que eu esfolei minha mão fazendo barra. Então é isso aí, segue o vídeo. E aí, galerinha, como é que ficou minha mão? Só nessa brincadeira. E eu não senti a dor. Só agora que tá vindo. Olha isso. Esse vídeo que vocês acabaram de ver foi lá no Parque Vila Lobos aqui em São Paulo. E eu realmente esfolei minha mão. Eu fui e voltei naquela barra umas 12 vezes. E pra mim tava tudo tranquilo, tava tudo fácil. E agora eu acho que vou ter uma certa dificuldade pra treinar nessa semana. E eu queria falar muito sobre suplementos com vocês. Muitas pessoas têm muitas dúvidas de gerar em torno desse tema. Pensando que só por meio de suplementos com uso de proteínas, creatina, BCAA, ZMA e todo esse resto que existe. Que só tomando isso que é possível você desenvolver um físico incrível. E a verdade é que muitas pessoas se enganam em pensar isso. Não confunda suplemento com anabolizante. Isso é um erro. Se você sai falando isso por aí, você não sabe quanta vergonha você pode estar trazendo pra você em passar essa desinformação. Suplemento é uma substância que foi isolada de um alimento. Então são coisas completamente diferentes. E bom, eu já tomei suplementos de proteína, já tomei creatina, já tomei BCAA, já tomei ZMA, glutamina, melatonina, tríbulos terrestres, no caso o Ponec. Ele é um produto verde escuro. Se você acha produto verde claro, ele é lixo, joga fora. Entre mil outros suplementos. A questão é o que eu senti de diferença quando eu parei de tomar esses produtos. Então eu acabava depositando uma fé neles de mudança corporal surreal, coisa que não faz sentido você fazer. Porque o que é o suplemento? Eles pegam a proteína e isolam ela do arroz integral. Ou pegam e isolam ela da ervilha. Ou até mesmo da soja transgênica. Ou o whey, no caso, é a proteína isolada do leite. A caseína é outra proteína isolada do leite. A albumina, muitas pessoas falam, vou tomar a albumina e vou ficar gigante. Você não vai. O suplemento serve como ferramenta de ajuste, de encaixe, para facilitar a sua dieta. Então se você é uma pessoa que está sempre corrida, com pouco tempo para ficar fazendo refeições. Claro, uma proteína pode cair bem para você, se você não tem tempo de ficar comendo alimento toda hora. Agora, se você tem tempo para cozinhar, se você tem tempo para fazer todas as coisas. E bater seus macros provenientes de alimento. O que você acha que vai ser melhor para o seu corpo? O alimento puro, que está todo harmonizado, de acordo com o que a natureza oferece. Ou um pó, que é um pedaço desse alimento isolado. E os suplementos, às vezes, eles exageram nos benefícios que vai proporcionar para o corpo. Por exemplo, o ZMA. É zinco, magnésio e vitamina B6. Só isso. E essas vitaminas e minerais, eles vão ajudar na sua produção de testosterona. Você pode se saturar de zinco, magnésio e vitamina B6. Sua testosterona não vai ficar acima do que o normal. Ele vai impedir com que sua testosterona abaixe. Porque você já está nutrindo o seu corpo com os nutrientes, com as vitaminas e os minerais. Se você está querendo mudar o seu corpo, emagrecer, ganhar massa muscular, aumentar o peso. Ou até mesmo atingir definição muscular. Você tem que aprender a fazer isso da forma mais agradável possível. E um dos motivos do porquê eu parei de tomar proteína, por exemplo. É porque eu não ficava satisfeito. Já eu como lentilha, feijão, essas coisas. E eu consigo obter muito mais resultado em relação à satisfação. Por quê? Eu como, fico satisfeito e não fico com vontade. Se eu estou tendo resultados absurdos, sem tomar uma gota de suplemento. E é muito mais fácil. Porque além de eu não gastar o meu dinheiro, eu acabo me beneficiando muito mais em relação à minha saúde. Porque eu estou de olho aberto com todos os industrializados. Vocês já devem saber disso assistindo os meus vídeos. E uma coisa que eu nunca gostei em suplementos. Toda hora eles atiram para um lado. Eles nunca falam uma coisa certa eternamente. Eles sempre ficam jogando. Ah não, toma whey depois do treino. Toma whey antes do treino. Toma whey antes de dormir. Toma whey durante o banho. Ou seja, eles inventam várias coisas, várias fórmulas diferentes. Para você estar tomando esse suplemento, prometendo resultados milagrosos. Quando na verdade não faz diferença nenhuma. Porque eu fui na regra de comer de 3 em 3 horas por anos e anos. E hoje, anos depois, descobri que se eu fizer 2 refeições por dia, eu ainda consigo obter resultados fenomenais. Ou seja, toda essa informação que é vendida para a gente, nesses blogs nada a ver. E até mesmo artigos científicos que são embasados por essa mídia de dinheiro do fitness. Eles acabam não tendo uma certa precisão na informação que eles passam. E essa falta de precisão e constância de informação, sempre me fazia especular bastante sobre a real eficiência dos suplementos. E eles não tem poder mágico, eles não são sagrados. A única diferença que os suplementos fazem é a facilidade que você consegue estar conduzindo a sua dieta. E bom, existem infinitas marcas diferentes e todas prometem coisas diferentes. Não existe um suplemento perfeito. É isso que você precisa saber. Nem BCAA, que é um dos suplementos mais estudados para preservação muscular. Por causa dos aminoácidos em cadeia ramificada. A leucina, a isoleucina e a valina. Bom, essa é a dica que eu queria estar dando para vocês. Espero que ela tenha ajudado, não tenha ficado confusa. Porque para mim isso é uma coisa muito óbvia. E tinha que ser óbvio para você também, que está querendo mudar o seu corpo. E é isso. Falou pessoal. aspirina para você. E é isso. E isso. Legenda por Sônia Ruberti